Desempregado, o motorista Tiago viu em um aplicativo de transporte de pessoas a chance de ganhar dinheiro. Por isso, ele e a mulher resolveram trocar o carro antigo por o mais novo para fazer o cadastro na empresa. Só que poucos meses depois de começar a trabalhar, Tiago teve o carro que ele nem tinha terminado de pagar, roubado. Peguei eles normal, a corrida deles ia terminar no Santilário, chegando no Santilário e eles já me abordaram com a faca, me fizeram de ruim mesmo forcar, colocar a faca no meu peito e levaram meu dinheiro, meu carro, tudinho. E eu estou aqui na vontade de achar meu carro porque eu dependeram para trabalhar. O crime foi na semana passada e até agora o motorista não conseguiu encontrar o carro. Tiago procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência, mas reclama que a empresa do aplicativo para quem ele prestava serviços não vem dando a atenção a ele e nem a outros motoristas que são roubados durante o trabalho. Eles não deram nenhum suporte. Aí eu arranjei o dinheiro para fazer ligação, conversei com essa moça lá, ela falou que a única coisa que podia fazer é pegar o negócio da polícia lá e o boletim de ocorrência e mandar para o jurídico deles. Só isso, mais nada. Hoje está fazendo uma semana, não me ligaram, não falaram nada, o que aconteceu comigo, se eu morri, se eu estou vivo, nada, nada, nada. Além de ter o carro roubado, o único bem que a Cláudia e o marido tinham, ela também foi demitida no início da semana e agora ela e o marido estão sem emprego. A nossa única esperança é achar esse carro, porque eu não tenho condição de comprar outro carro agora. Eu não tenho condição, eu desempregada ainda. Vou receber os benefícios, mas uma empresa não vai financiar um carro para mim agora. Então a nossa esperança é ter esse carro, terminar de montar nossa casa, que não tem nada, como você está vendo. Depois de ter uma faca colocada no pescoço e quase ter sido morto pelos bandidos, entre eles uma mulher, Tiago se emociona ao lembrar do que passou no dia do crime. Segundo ele, a família não consegue mais dormir direito, pensando no que vão fazer para conseguir dinheiro. Infelizmente, crimes de roubo de veículos de aplicativos de transporte, vem se tornando cada vez mais comuns. Todos esses casos são investigados aqui pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Segundo o delegado, esse tipo de crime vem diminuindo por causa da esperteza de alguns motoristas, que se negam a aceitar certas corridas. O indicativo da polícia é recusar essas corridas suspeitas e, em estando já na situação de corrida, que não busque uma reação, porquanto o patrimônio a gente acaba recuperando e a vida é um bem que acaba não sendo recuperado. Ainda segundo o delegado, nesse tipo de crime, geralmente os bandidos usam armas brancas, como a faca ou qualquer objeto cortante. No ano passado, o próprio delegado prendeu um criminoso que tentava assaltar um taxista usando um garfo como arma. Só que uma mudança nessa terça-feira no Código Penal facilita a vida dos criminosos. Esse é um retrocesso, infelizmente. Nós sabemos que, às vezes, o emprego de arma é até mais gravoso, mais humilhante, mais perigoso para a vítima do que o uso de uma arma de fogo.